E vem então aqui pra nós brincar o Jaraguá, o passarinho do reisado E quem quiser cantar com a gente a canção do Jaraguá É só dizer no final Ele veio vadiar Vamos cantar? Já chegou, já chegou, já chegou meu Jaraguá Ele veio vadiar Oi, já chegou, já chegou, já chegou meu Jaraguá Ele veio vadiar Oi, cumprimenta todo mundo, oi, todo mundo, Jaraguá Ele veio vadiar Oi, cumprimenta todo mundo, oi, todo mundo, Jaraguá Ele veio vadiar Oi, cumprimenta essa moçada, essa moçada ao Jaraguá Ele veio vadiar Oi, cumprimenta essa moçada, essa moçada ao Jaraguá O que é o Jaraguá? O que é o Jaraguá?